O que é o destrocamento? Você está do outro lado do mundo Você poderia ter um cara que te vieram ser o cara da Lívia para Malta Você poderia ser o primeiro cara a chegar na Praça do Cairo Você poderia ser o cara na frente do cante na Praça da Paz Cristial Você poderia ter uma linda mulher Você poderia ter uma linda mulher Se os dias passarem Se os dias passarem Se os dias passarem Outra vez não virá Outra vez não virá Outra vez não virá Outra vez nãova Outra vez não Quem eu fale Olhe para Malta Você poderia ter uma colse Ou será um doce EssaPodveda Você poderia ser um saqueiro e ser imortal Você poderia ser um dos três e caras que foi a aula e era medo Você poderia ficar em casa vendo entre os cinquenta e cinco mil carnais da net Você chega em casa, olha a sua mulher de trinta e cinco anos e diz Você não é a minha linda mulher Você não é a minha linda mulher Deixos dias passaram Deixos dias passaram Uma vez na vida Deixos dias passaram Deixos dias passaram Uma vez na vida Igual que sempre foi Igual que sempre foi E a água enorme E a água de sol Eu sinto a água O demais doceano E a água enorme E a água de sol Eu sinto a água O demais doceano O demais doceano Aplausos 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 Na guitarra e voz de Mikael Amarante Aplausos 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 Dança, 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 dança No estetado, Tiogo, Jobim Dança, 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 dança Na guitarra, viola caipira, chamando e aquela simpatia mineira Estevam Benfica Dança, 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 dança Já também eu não acreditei, checone, controle E no meu fome dança Dança, 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 dança Agora a parte gostosa De apresentar, claro Na percussão e voz, Belbarone Dança, 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 dança Do carisma excepcional, interparentar e percussões diversas de voz na Tua Certa Dança, 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 dança Percussão e voz, Luiz Amaral Dança, 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 dança Dança, 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 dança Dance, dance, dance